Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral. Você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Revelações novas serão trazidas à tona relacionada à facada que o atual presidente Bolsonaro levou. A famosa cigana Sulamita, hoje uma das maiores videntes do Brasil, fez novas previsões e revelações sobre o assunto e você vai ficar chocado com tudo que ela revelou, tá? Peço que assistam até o final e que prestem muita atenção em tudo que a cigana Sulamita revelou. Roda o vídeo aí. Vamos lá, porque agora vai começar. Quando começa a cair, né? É complicado. Agora parou, o que aconteceu? Exatamente, Nara Esquiaval. Fora comunismo, aqui não. Exatamente. Aqui não. O nosso povo de bem, nossos patriotas, nossas gerações não merecem isso. Um beijo pra Eugênia Santos, lá de Catendê, Pernambuco. Pernambuco! Eugênia, muita luz pra você. Tchau! O membro aqui, que o nome dele sumiu, acho que foi por conta da quebra da internet. É. Mas a pergunta ficou. Ele perguntou se... Se algo relacionado à facada vai ser revelado, se é uma carta na manga que o presidente tem? Boa pergunta. Vamos tirar três, né? Vamos tirar um e aqui, algum relacionado à facada. Talvez o mandante? Seria isso? O mandante? As pessoas ainda têm dúvida de quem seja o mandante daquela facada? Mas, vamos... Eu não sei o que essa gata tem hoje. Pra mim? Pega logo essa gata no colo. Ela está carente. Ainda bem que ela não está pulando na mesa. Está carente. Vocês escutaram ela daí? Repediram o colo. Que pena que a live caiu, né? Eu até consegui fazer um bom tempo. Aqui é complicado, viu? O internet aqui é... É na força da fé. Vamos ver. Interessante essa pergunta, né? Três. Porque até agora, né? O causador, né? Da... Que de fato... Deu a facada, né? Aquele covarde. Que isso é uma covardia, né? Olha aqui. O que virá oculto, hein? O que virá oculto pro Brasil. Interessante a sua pergunta. Existe sim o que virá... Sempre que ele sai a casa, quando a gente está tirando sobre a nossa terra, é Brasil, tá? Aqui o que está oculto, casa da lua e os trevos. Sim, sim, sim. Pode ser uma das cartas na manga. Sim, que será revelada em breve. Não vai ficar impune, não. Talvez, né? Talvez... Talvez... O barbudo e alguém, né? Não esteja mais em terra, né? Mas... Que virá... A túnel virá. A gente não sabe, né? É porque... Dizem que está vivo, dizem que não está. Eu... Eu estou pensando se eu ainda vou... Gente! Antes de cair de novo a internet... E a nossa live ser... Parada e ter que voltar tudo de novo. Por favor, eu gostaria... De no domingo, agora, não falar sobre política. A cigana precisa de um tempo também. Vamos deixar as coisas acontecerem. Vamos permanecer na nossa fé. Por favor. Eu quis mesmo trazer essa live hoje. Até para responder mais perguntas. Mas... Eu preciso, tá? Que vocês deixem aí na sugestão do vídeo. Sugestão... Um dos comentários. Sugestão... Para domingo. Mas que seja... Sobre a nossa terra. Terra que eu falo geral. Planeta Terra, tá? Não só o Brasil. Um caso. Vamos deixar a cigana respirar um pouco. Porque a cigana está muito ansiosa. Vamos esperar as coisas começarem a acontecer. Então... Deixa aí, por favor. É muito importante. Lembrando que quem faz o canal... O canal é de vocês. Eu sou um instrumento aqui. Então... Vocês pedem a cigana faz. Vamos escolher, por favor. Dê uma sugestão aí. Né? Que não seja política. Para a cigana trazer no domingo. Né? Por favor. Tá bom? E vamos deixar um pouco as coisas acontecerem. Mas vamos permanecer na fé. Como eu falei... Como eu falei... Você... Povo patriota... Girassol... É o responsável... Por esse Brasil não afundar. Você é o único que tem poder... Para parar... Quem se julga imperador... Dona da verdade... Para parar o mal... Para pisar em cima da cobra... E afastar o diabo. É você. Permaneça na fé. Porque... Muitos videntes aí... Viraram casaca... Pelo que houve... E abandonaram... As pessoas. A cigana não. Porque a cigana... É patriota... E a cigana... Trabalha com a luz. E a gente vai estar junto... Até o final. Aconteça o que acontecer. Por isso que eu falo. Caminhos abertos... Para que as forças armadas... Ajam. Não decepciona... O povo. E... Vamos lá. É... A Isabel Pereira perguntou... Quando a FA vai agir? E tal. Eu vejo que... Não é... Né? Caminhos abertos... Para que haja rápido... No entanto... Eles estão com um certo receio... Né? De não agirem... No momento devido... Tem que ser tudo muito bem... Calculado... Tudo muito bem precisado... Para que pessoas inocentes... Não sofram nenhum ataque... Porque vem, hein? Nós vamos entrar numa guerra civil. Pode esperar. O Emílton Machado diz que ele está morto. Eu não estou com a energia dele... Para tirar essa pergunta. Muitas perguntas repetidas... Sobre se o Lula sobe a rampa... Ou não. Já foi respondida essa pergunta. É... Foi interessante... A Marilene aqui... Eminácio... Beijos, querida... Se o sapo... Se o sapo barbudo subir a rampa... Não vai ser por muito tempo... Ele vai levar uma rasteira dos próprios amiguinhos... É exatamente isso que a gente viu nessa geral... Todo ele ser colocado como candidato... Foi uma mação, na verdade... Para ele ser... Um trampolim... Para o chuchu... Não é para ele ficar, não. Irmão, eu vou ver aqui... A última pergunta... Irmão, novamente aqui... Ele é membro do canal. Irmão, um beijo no teu coração... Gratidão para auxiliar... Os nossos bichinhos, viu? Gratidão, gratidão. E para você que quer se tornar membro... Gente, é um valorzinho simbólico, tá? Oito reais. Menos que o pastel de feira, né? O pastel está novo. Eu comi pastel esses dias. É um pô de cigara. Tem gordura. Mas o cigara gosta. Mas, enfim... Cigara para fazer dieta. Enfim... Menos que o pastelzinho de feira por mês... Você vai estar auxiliado... No resgate... Castrações... Exames... Tratamentos veterinários... Vacinas... Estadia... De animais resgatados... Cães e gatos... Vítimas de maus-tratos e abandono... Torne-se membro desse canal... E ajude... A continuar... A gente continuar aqui... Resgatando... E transformando vidas... Uma pergunta... Bom, amigos... Deixe suas opiniões nos comentários... Deixa like... Vou deixar o canal da Sulamita aí na descrição... Inscrevam-se lá, que é muito importante... Compartilhe esse vídeo com um ou mais amigos... E até a próxima!